Já foi feita a primeira parte da alvenaria da nossa piscina. Agora, nessa altura aqui, a gente vai colocar uma viga de 30 centímetros, ok? Vamos colocar uma viga aqui, que é a viga intermediária. Essa viga, a ferragem dela está com 25 por 15 de largura, ok? E a parte da estrutura do pilar fica por dentro da viga. O final, nós terminamos a viga assim, vou mostrar aqui para você, desse jeito aqui, com essa dobra aqui. E vamos lá na outra parte aqui, vem cá comigo, e eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Então veja bem, essa viga aqui, a ferragem é por cima aqui. Então o que a gente vai fazer ainda aqui? A gente vai amarrar, vamos amarrar ela aqui assim, vamos travar ela aqui, vamos amarrar. Esse estribo aqui vai voltar no lugar de novo, a gente vai amarrar ele, ok? Está dentro aqui, mesma coisa, o estribo a gente volta para cá e vamos amarrar. Vamos levantar cerca de 2 centímetros e meio aqui, para o concreto ter uma capa embaixo. Então nós vamos levantar 2 centímetros e meio. E aqui está a mesma coisa, ok? A viga aqui, a forma da gente dobrar é essa aqui, você está vendo o Adriano dobrando aqui, usando duas chaves praticamente, chave e o cano. Volta um pouquinho ela para ficar mais 90 graus. Com uma chave, força e a outra dobra. Essa viga é a viga que vai aqui, essa é a viga que a gente vai colocar aqui. Do lado de cá pessoal, nós já estamos aterrando, estamos aterrando e estamos compactando. Eu já fiz o chapisco aqui, do lado de cada viga, chapisco do lado de cada viga, já foi feito. Do lado de cá nós já chapiscamos a viga, a viga já está tudo chapiscada. Agora até essa altura aqui, a altura que a gente vai aterrar, tá? Já estamos aterrando e estamos compactando, fazendo a compactação lateral. Agora, o que vai aqui no meio da viga ainda, pessoal, é a parte de iluminação. Nós vamos colocar três iluminação. Então nós vamos dividir em quatro partes iguais, ok? De dois metros. Então aqui vai uma iluminação, aqui vai outra iluminação, bem no centro do pilar. Aqui vai outra também. Então vai ser três iluminação aqui, ok? Então nós vamos ter três tubos de 50. Nós vamos colocar aqui, ó, para depois ficar como iluminação. Essa mesma iluminação aqui vai subir e vai no muro. Lá nós vamos ter uma iluminação de dois fachos. Aqui a iluminação de LED, né? Aqui a iluminação de LED e aqui a iluminação de LED. Então a altura, a altura da iluminação aqui, da piscina, é o centro da piscina, da profundidade. Então como nós temos 40, é 1,40m, então é 70. Então o centro é onde a gente vai colocar a iluminação. Então a iluminação vai ser aqui e a iluminação vai ser feita com o tubo de 50. Nós vamos colocar o tubo primeiro, deixar o tubo no lugar e beleza. Aí depois a gente vai trabalhar a parte de iluminação assim que a gente for fazer a parte de acabamento. Essa outra parte aqui, por enquanto ainda não vai ter nada, pessoal. Ainda nós não vamos ter nada. Agora, quando chegar mais ou menos essa altura aqui, a altura de 30, aí nós teremos os dois retornos. Ok? Os dois retornos. Então, a ferragem está sendo dobrada aqui, ó. Nós já estamos dobrando os dois lados. Deixamos o Adriano, o Adriano entende bem de ferro. Fica com ciúme não, Ailton. Não está sabendo de nada, não. Móvo aqui para dentro, não vai ficar fora. Aí. Aí. O ferro, ele tem que ficar com 3,35. Mais longe um pouquinho, senão... O branco tem que ficar para fora. Aí, galera, ó. Serviço bem executado. Vem daqui, ó, Felipe, ó. Que aí o chapéu do... Do Adriano não atrapalha. Não precisa mostrar muito perto também, não. Aí, ó. Agora vai ser colocado aqui, ó. Ó, aqui, ó. Tem que centralizar, ó. A gente centralizou. Ó. Não. Para cá. É, aí. Beleza. Espera aí, peraí, peraí, peraí. Ó, aqui a gente tem que abrir. É, vou pôr por dentro. É mais fácil. Puxa aí, ó. Puxa lá. Puxa a viga. Puxa a viga. Aí. Ih, não vai. Não é baixo o estribo. Peraí. Não, não. Esse é por fora. Depois a gente... Abaixa o estribo. Pode, passou, tá? Pode abaixar agora aí. Aí. Ok. Depois a gente só vai abaixar esse estribo aqui. Esse aqui vai um pouquinho mais. Vê como é que tá aí. Se não passou. Tá muito rente, não? Aí. Peraí, 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 peraí. É aqui também. Aqui deu certo. Deu aí? Deu aí, Duzão? Deu aí, Mauri? Nunca? Aí, pessoal. Agora o estribo vem aqui, ó. A gente vai amarrar ele bem aqui. Vamos amarrar aqui também, ó. Tá? Esse aqui, ó. Ele é fora. E esse aqui é dentro. Por quê? Porque esse pilar aqui, ó. Agora nós vamos pegar outro aqui, ó. Ela vai entrar aqui. De assim, ó. Os dois fés vão entrar aqui. E vão apoiar aqui em cima. Aí é onde a gente vai travar aqui. E essa vai ser essa viga aqui, ó. Que tá aqui, ó. Essa viga aqui, pessoal. Essa aqui, ó. Que é a vigona de 8,40m. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto